Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Meu nome é Maura Brandão, esse é o meu canal. Eu sou bióloga, doutora em ciências, e aqui eu gosto de colocar minhas reflexões, o resultado do estudo da Bíblia que eu faço, e também coisas sobre ciência, porque eu gosto bastante e gosto muito da intersecção e do relacionamento entre ciência e religião, porque sim, eu acredito que isso seja possível. Mas, estamos aqui, em mais um vídeo semanal, pra gente poder recapitular esse guia de estudo aqui, ó, o livro de Hebreus, tá bom? Toda semana eu posto o vídeo aqui e também no meu Instagram, que é o Maura Brandão. Inclusive, na semana passada, infelizmente, eu não pude postar nem o podcast, que, inclusive, os vídeos do canal, todo o conteúdo também está disponível no Spotify e nas plataformas de áudio, tá bom? Aí você pode procurar por podcast, canal Confissões de Crente, que você vai encontrar lá. E também você pode ouvir enquanto você está indo trabalhar, enquanto você está estudando, quando a casa, na academia, e aí você vai aproveitando o tempo, se você não pode ver diretamente o YouTube e ficar prestando atenção o tempo inteiro. Mas, enfim, eu não pude publicar esse conteúdo, porque essa semana de trabalho foi muito corrida, primeira semana de aula, quem trabalha em colégio sabe a correria, então, infelizmente, eu não tive tempo pra gravar, porque ou eu gravo de manhãzinha antes de trabalhar, ou eu gravo num fim de semana, por quê? Por causa da luz. Então, eu me mudei aqui recentemente pra Blumenau, minhas coisas ainda não estão organizadinhas do jeito que eu gostaria, então, eu tenho que me virar, assim, do jeito que eu posso. Semana passada não foi possível. Mas, agora já está tudo certo, e você está vendo esse vídeo, e a gente vai comentar. Então, o estudo da semana, que é o nosso guia de estudo 7, né? E o nome é Jesus, a âncora da alma. Antes disso também, não se esqueça de se inscrever no canal. O canal, ultimamente, não tem tido muitos vídeos, justamente por causa dessa dificuldade que eu estou tendo, por causa da adaptação. Mas tem coisa boa vindo por aí, parcerias, collabs. Então, não perca. Compartilhe com os amigos, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, com os jovens da sua igreja. Vai lá no meu Instagram e me segue, Maura A. Eduardo, e compartilhe as coisas que tem lá também. Todo dia eu coloco alguma coisa, alguma reflexãozinha que eu estou colocando agora, do meu Twitter, no Instagram também. Então, você pode me seguir por esses canais. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever, se você não está inscrito, se você chegou aqui por algum link, alguma coisa do tipo. E deixe o joinha e comente também as suas reflexões. Sem mais delongas e blá 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 blá. Vamos começar, então, a fazer a nossa recapitulação nesse vídeo. Jesus, a âncora da alma. Tem uma tirinha muito legal. Na verdade, é um desenho, né? Uma imagem, uma ilustração. Então, você está vendo aí agora na tela, que diz o seguinte, um anjo mal, né? Dizendo, vai lá e faz o que você quer. Isso de, entre aspas, negar o próprio eu, fecha aspas, precisa ser atualizado. Não é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Ficar apontando tudo como pecado é coisa de quem ainda está na bolha, entre aspas. Deus é amor, e se você ama o próximo e tem um bom coração, é o que importa. Deus quer que você seja feliz do seu jeito. E aí? Será que é possível eu viver uma vida apenas sendo feliz do meu jeito e negar todas aquelas instruções que estão na Bíblia? E eu fiquei pensando, né? Muita gente tem pregado essa verdade aqui, entre aspas, e eu acho bem perigoso a gente viver pelos nossos próprios padrões. A gente viver pelas escolhas e pelas coisas que nós queremos ser corretas. Sendo que nós temos aqui, ó, o nosso guia maior, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E que Deus nos deixou justamente para ser o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho nesse mundo escuro que nós vivemos. E aí, pensando no título da lição, Jesus é a âncora da alma, eu fiquei pensando, o que a gente lembra quando a gente ouve a palavra âncora? Né? Essa semana eu substituí uma professora lá na escola que infelizmente não pôde ir às aulas porque se contaminou com o Covid. Ela está muito bem, por sinal, já vai retornar. Mas eu fiz esse exercício com os alunos usando uma outra palavra, né? Mas aplicando aqui a âncora. O que a gente lembra quando eu vou falar de âncora? Bom, você pode pensar em... Eu vou falar aqui o que vem na minha cabeça. Âncora me lembra segurança. âncora me lembra algo que vai me deixar seguro, né? Eu lembro muito de quando eu estava em Galápagos e a gente saía de barco e a gente ia fazer um snorkeling, né? Que ia fazer aquele mergulho, aquela flutuação para ficar observando ali o fundo e tal. Ou quando a gente fazia um passeio e a lancha parava, o capitão sempre lançava a âncora porque era uma segurança de que o barco não seria levado pelas correntes e o barco saísse do seu curso, né? Então, estudando esse texto da lição é justamente essa impressão que passa para a gente. Jesus é a nossa âncora. É ele que dá a segurança que a gente precisa nesse mundo cheio de correntes e que se a gente não estiver seguro nessa âncora a gente pode ser levado para qualquer lugar. e é isso que também se refere aqui à ilustração. Quando a gente escolhe os nossos próprios padrões, a gente corre o risco de ser levado por uma corrente que é enganosa e vai tirar a gente do nosso curso que é a nossa salvação e a nova terra, né? E a gente se preparar até Jesus voltar. E aí a lição ela vem comentando aqui dois textos versículos especiais que estão aí no capítulo 5 de Hebreus verso 11, né? Começa no verso 11 do capítulo 5 e vai até o verso 20 todo o capítulo 6 ali de Hebreus. E aí a gente vê até aí algo que a gente já estudou na semana passada que é Paulo falando de Jesus como nosso sacerdote e do papel que ele está desempenhando por nós no céu no santuário que está no céu então ele interrompe essa narrativa essa explanação para fazer uma advertência aos cristãos hebreus e que é muito oportuna para nós também no momento em que nós vivemos então Paulo ele adverte os hebreus para que eles ficassem atentos a não prestar atenção nos problemas e dificuldades da vida e tirar o foco de Cristo tirar o foco de Cristo e colocar o foco na sua própria capacidade de resolver esses problemas né e aí ele diz que quando isso estava acontecendo e que havia um perigo de que esses cristãos hebreus eles pudessem se debilitar espiritualmente que ao se afastar eles ficassem fracos e ele até faz uma analogia com a questão da comida de bebê né que os hebreus eles estavam tardios em aprender e que eles pareciam crianças que ainda não estavam preparados para o alimento sólido é interessante isso é até um pouco pesado nessa chamada de atenção mas ao mesmo tempo Paulo ele após fazer esse alerta e chamar atenção pegar pesado ele traz o encorajamento chamando a atenção para Cristo e pelo fato de que Cristo havia feito promessas para Abraão para Davi e que ele havia cumprido essas promessas né e que se ele cumpriu as promessas feitas a Abraão porque ele não cumpriria a promessa de estar com todos nós e nos ajudar nesses momentos difíceis e cumprir a promessa da salvação cumprir a promessa de nos dar uma vida melhor e de esperança no futuro ele não ia cumprir tudo isso para nós né ele é fiel ele faria isso então Paulo ele justamente faz esse alerta mas ele também traz essa esperança né de alguma forma esse alento para o coração e aí a gente vem aqui depois para o perigo de cair porque o que estava acontecendo era justamente esse afastamento dos cristãos hebreus eles estavam sendo levados pelas coisas que estavam acontecendo e Paulo estava alertando para o fato de que eles corriam o risco de passar pela mesma situação que passou a geração de Moisés a gente precisa lembrar que a geração de Moisés rejeitou né a promessa que Deus havia feito a eles de que daria a eles uma terra prometida quando eles chegaram ali na frente para conquistar Canaã a gente viu isso na semana passada eles rejeitaram aquilo ficaram com medo e esqueceram que com eles estava o Deus dos exércitos e que ia dar a vitória né e Paulo estava chamando atenção que justamente isso poderia acontecer com os hebreus com os cristãos hebreus ou seja diante de tantas evidências de um Deus poderoso e que podia dar o livramento para qualquer problema eles estavam escolhendo acreditar na sua própria capacidade né mudar o foco que eles estão na própria capacidade de resolver as coisas e aí aqui eu achei bem interessante algumas coisas né que fala que o evangelho desafia a soberania e a autodeterminação do indivíduo no nível mais profundo a essência da vida cristã é tomar a cruz e negar a si mesmo ou seja a gente falou também sobre essa questão de abrir mão do controle das nossas vidas para entregar tudo para Cristo é justamente isso de tomar a cruz de negar a si mesmo negar que a gente tem a capacidade de resolver os problemas a gente corre muito esse risco diante de uma situação a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é não levar o pensamento a Deus e pedir ajuda mas tentar resolver aquilo do nosso jeito e Paulo chama a atenção que essa é uma luta que é muito intensa é uma luta diária porque a gente precisa se negar né negar a nós mesmos todos os dias e nos entregar a Cristo diz aqui outra coisa importante que a luta entre Jesus e o eu é uma luta até a morte é uma batalha difícil que não se ganha de uma vez ou seja as vezes as os problemas vem e nos abalam e a gente perde a esperança e fala eu não consigo nada eu sou imprestável mas gente essa é uma batalha que a gente precisa resistir a gente precisa ter resiliência pra não nos afastarmos de Cristo não nos esquecermos que a guerra não está perdida e que essa é uma batalha que a gente e essa guerra ela é feita de batalhas que nós precisamos vencer todos os dias e isso me traz pra um problema que poderia acontecer e que acontece infelizmente com algumas pessoas que é a questão da rejeição e Paulo estava chamando atenção também da gravidade do fato de pessoas que decidem deliberadamente rejeitar tudo que Cristo representa e o sacrifício que ele havia feito e que esse é um pecado que é muito sério e é um pecado que não tem perdão não porque Cristo ou porque Deus não quer perdoar mas porque a pessoa chegou a um ponto tão grande de rejeição que ela nega receber esse perdão e ele fala aqui por exemplo em Hebreus 10 de 1 a 14 vem citando aqui esses textos então tem a advertência de Hebreus 6, 4 a 6 e que é muito semelhante a de Hebreus 10 26 a 29 e também vem falando aqui em relação a forma como Cristo nos perdoa em Hebreus 10 1 a 14 mas ele chama a atenção para aquele pecado que não tem expiação que é justamente o pecado da rejeição que é quando Jesus ele é tirado do trono da vida e esse trono acaba sendo ocupado pela própria pessoa e esse é um pecado que foi cometido justamente por Lúcifer no céu e ele vem trazendo umas expressões muito pesadas como por exemplo profanou o sangue na aliança que é quando o sacrifício de Jesus por nós foi rejeitado quando insultou o espírito da graça que é quando a pessoa se comporta com arrogância com insolência em relação a oferta da graça que Deus nos oferece e outra coisa que ele chama atenção é que muitas vezes a gente acaba ficando no discurso né que nós acreditamos que nós cremos que nós temos fé que nós temos esperança mas uma coisa muito importante que cita aqui é que a nossa fé deve se reproduzir em frutos a gente falou na semana passada não teve vídeo mas a gente estudou que Deus nos chama ao trabalho que a gente não deve ficar esperado sentado esperando as coisas acontecerem a gente precisa partir para a ação pelos frutos os conhecereis quais são os nossos frutos né a nossa fé ela realmente está se materializando em ações em atos ela ou ela está só apenas nas palavras então isso é muito importante diz aqui a esperança não é mantida viva simplesmente por exercícios intelectuais da fé mas pela fé expressa em atos de amor romanos 13 8 a 10 então a gente precisa lembrar que se nós não materializamos a nossa fé em ações tem alguma coisa errada alguma coisa alguma coisa de errado não está certo tá bom com isso a gente passa para o momento hipertexto você está vendo aí o meu mapa mental né lembra que o mapa mental está disponível na descrição aqui no vídeo e no instagram está nos meus stories tá bom a palavra chave é coração e eu coloquei o seguinte entrega tá bom a gente precisa entregar nosso coração a cristo com isso nós temos segurança de que ele sempre quer o melhor para nós segurança é outra palavra e entregar significa negar o eu né tomar a cruz e negar a si mesmo e isso precisa ser fruto de uma decisão a nossa fé precisa ser racional a nossa entrega deve ser uma decisão e quando a gente se entrega a gente se submete ao que cristo pede a nós porque a gente sabe que ele nos ama e ele quer o melhor para nós e eu tenho uma pergunta aqui que a lição trouxe eu achei bem interessante o que é mais difícil entregar ao domínio de cristo né por que é tão difícil a gente se entregar ao que cristo quer para nós por que é difícil a gente obedecer por que é difícil a gente se submeter por que é difícil a gente entregar a nossa vida para ele entregar nossas decisões por que que a gente tem essa tendência tão forte de sempre tomar a frente da situação e achar que nós sabemos o que é melhor eu fiquei pensando bastante nessa pergunta eu acho que a gente podia refletir nisso também mas seguindo já agora para o final a gente segue na quinta-feira o título é a âncora da alma e aí a gente volta aquela questão inicial que eu trouxe de que a âncora deve ser a nossa segurança para que a gente não possa ser levado aí pelas correntes marítimas né entre aspas do mundo e vem falando aqui justamente desse clímax da advertência que Paulo vem trazendo aos cristãos hebreus e dessa segurança né desse apoio que ele traz desse consolo que ele traz também de que Cristo ele é fiel para cumprir as suas promessas né ele vem fazendo falando aqui que Deus ele deu várias garantias de que ele cumpre o que ele promete primeiro ele jurou a Abraão que ele iria trazer uma descendência que a descendência dele traria o Salvador né que seria ali também da linhagem de Davi também foi feita uma promessa a Davi então ele cumpriu essa promessa e essa promessa ela foi reivindicada tanto por Abraão quanto por Davi e essas promessas foram cumpridas em Jesus que nasceu viveu morreu se sacrificou por nós segundo lugar ou segunda garantia Jesus ele ascendeu ao céu e ele está hoje assentado à direita de Deus isso significa que é é uma confirmação da promessa que Deus fez lá no início quando ele disse que traria um Salvador pra nos redimir do problema do pecado então a gente vê que realmente ele é fiel pra cumprir o que prometeu tá bom e finalmente eu achei muito interessante essas citações de Ellen White porque trouxe dois exemplos muito claros de tudo que a gente comentou aqui o primeiro é o exemplo da rejeição do pecado contra o Espírito Santo que a gente falou aqui que eu falei do pecado que não existe expiação de Judas que viveu com Cristo viu o Salvador curando viu o Salvador viu Deus na sua frente conviveu com ele e ele decidiu rejeitar tudo aquilo que estava ali na frente dele porque ele cedeu ao ciúme ele cedeu à ganância ele cedeu aos próprios interesses ele tirou Cristo do trono do coração dele e colocou a si próprio como aquele que toma as suas próprias decisões e diz aqui que no início Judas ele não fazia oposição aberta ele nem parecia duvidar daquilo que Cristo falava das lições mas Jesus sabia que no meio daqueles doze havia um tanto que ele falou aqui havia um que era como o diabo e ele fala aqui essas citações por outro lado a gente tem aqui João João decidiu tomar um rumo diferente do que Judas havia tomado diz aqui que ele guardou cada lição e constantemente procurava colocar a vida em harmonia com o padrão divino João teve a oportunidade assim como Judas de conviver com Cristo e ele via tudo o que Cristo fazia e ele queria ser como Cristo não num sentido ruim sabe como se ele tivesse inveja e queria ser o Cristo mas ele via as atitudes de Jesus ele via a forma como ele tratava com os outros ele via o conhecimento que ele tinha ele via o amor de Cristo por ele e ele queria ser como Cristo e também esse deve ser o nosso objetivo hoje né como nós podemos ser como Cristo e João ele vem trazendo uma receita pra isso ele conviveu com Jesus pode ser que a gente não tenha Jesus fisicamente assim andando conosco mas ele está aqui conosco de uma outra forma e quando nós temos comunhão com a palavra quando nós estudamos quando nós servimos ao próximo nós estamos nos relacionando com ele e cada dia que passa a gente vai se transformando ele vai transformando nosso coração e nós vamos ficando mais semelhantes a ele diz aqui que João desejava se tornar semelhante a Jesus e sob a transformadora influência do amor de Cristo tornou-se manso e humilde as lições de seu mestre ficaram gravadas no coração quando testemunhava da graça do Salvador sua linguagem simples se tornava eloquente com o amor que permeava todo o ser eu achei muito bonito essa experiência e realmente quando a gente lê a Bíblia a gente vê que João ele era um apóstolo diferenciado ele tinha um relacionamento diferente com Cristo e tanto que João ele é retratado como sendo mais amoroso como aquele que tinha um afeto especial por Jesus diz aqui que Jesus ama os que representam o Pai e João podia falar do amor do Pai como nenhum outro discípulo poderia fazê-lo e ele aprendeu isso como porque ele viu o amor de Cristo por ele e como resultado desse amor que ele sentia ele amava Jesus e aí eu venho fechando esse vídeo e trazendo esse estudo tão lindo e o que eu posso pensar é que a gente precisa decidir render toda a nossa vida para Cristo sabe tomar a cruz e entregar o nosso coração negar a si mesmo é um exercício diário às vezes a gente cai às vezes a gente falha mas a gente não pode desistir lembrando sempre que a força não vem de nós a força vem de Cristo é ele que é nossa fonte é ele que é nossa âncora é ele que vai nos dar sustentação para que a gente não seja levado pelas correntes marítimas desse mundo é ele que é o nosso foco para que a gente possa um dia quando ele voltar vivermos aí numa nova terra num mundo transformado onde essas coisas ruins que a gente passa todos os dias não vão mais acontecer tá bom pessoal então é isso não se esqueça de compartilhar o conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo tá até tchau